O Conrado me fez sofrer tanto, mas fui tão feliz. Com Conrado assim, minha perna balançava, sabe? Quando eu ouvi ele falando que me amava, minha perna tremeu de novo. Você pode até ter roubado meu lugar na vida do meu pai. Aí tô atrapalhando com ele, ganhando salário que eu deveria estar ganhando, mas a Cida, e eu sei que é ela que você quer, mas a Cida você não vai tomar de mim, a Cida é minha. Cida é minha. Cida é minha.